Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Franciele, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô compartilhando com vocês mais um tutorial de bico pra pano de prato, carreira única, ela é bem simplesinha e bem fácil de fazer. Então pro vídeo de hoje eu vou utilizar a linha Anne, a cor Bordô, uma agulha número 2, porque eu quero o ponto mais grossinho, o ponto maior, e então um pano de prato e claro, uma tesoura pra cortar o fio quando a gente terminar o nosso trabalho. Aqui então eu vou começar pela ponta inicial do pano de prato, a ponta de baixo aqui. Eu vou inserir a minha agulha no pano de prato, e então eu laço no barbante Bordô, aqui, subo o fio até a altura do meu pano de prato, laço novamente a agulha e passo aqui por dentro. Feito isso, agora eu vou fazer o que seria os pontos altos, tá? Eu vou laçar a linha na agulha, eu vou voltar nesse mesmo buraquinho aqui, laço novamente a linha na agulha, puxo e subo. Então, eu laço a linha na agulha, passo por dentro dos dois primeiros fios, como a gente faz com ponto alto. Ó, ficou dois fios aqui, laço novamente e passo por dentro desses outros dois. E assim eu vou fazer mais três pontos assim. Mais três pontos altos, ó. Laço a linha na agulha, coloco a agulha na toalha aqui, laço novamente aqui, passo por dentro da toalha, laço novamente. Vou fazer mais um, e aqui é bem, bem um ao ladinho do outro, ó, sem muito espaço mesmo, pra ficar juntinho. Ficou assim o nosso ponto. Agora, eu vou virar a toalha, não vou virar toda, porque eu só quero trabalhar nessa partezinha mesmo aqui. Eu vou fazer quatro correntinhas. Duas, três, quatro. E no nosso primeiro ponto alto, eu vou fechar com um ponto baixo aqui, ó. Insiro a agulha no primeiro ponto alto, laço e fecho aqui. Agora, eu posso virar novamente o meu trabalho. Então, eu vou subir com uma corrente. E nessa minha argolinha aqui, eu vou fazer oito pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ficou assim. Agora, eu laço a linha na agulha. Eu deixo espaço aqui, eu vou deixar mais ou menos assim, porque eu não quero que eles fiquem tão juntinhos. Aqui, assim, ó. Laço a linha na agulha novamente. E faço um ponto alto. Ó, ficou assim. Então, eu repito novamente esse mesmo ponto. Eu vou fazer, então, mais três pontos altos. Tento deixar eles bem juntinhos. Esse bloquinho de quatro pontos altos. Agora, eu viro, então, aqui, faço as quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Mas, ao invés de colocar nesse primeiro ponto alto aqui, eu vou passar por dentro deste aqui, ó. Então, estão vendo esse último ponto alto do... Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Porque eu quero que crie um efeito que essa pétala fique uma por cima da outra. Agora, eu viro o meu trabalho. Subo com uma correntinha. E na argolinha, então, faço a mesma coisa que na anterior. Eu vou fazer oito pontos altos. Uma. 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 A CIDADE NO BRASIL Ela vai ficar assim, ó. Vai ficar uma por cima da outra sempre. Bom, agora mais uma vez, então, a gente vai continuar. Eu vou deixar, então, mais ou menos um espaço proporcional, como eu deixei aqui. Aqui, assim. Coloco a minha agulha, então, no pano. E faço, novamente, quatro pontos altos. Esse modelinho de biquinho, ele é bem legal pra fazer, tanto de toalha, como... Até essas toalhas de mesa, sabe? Pra fazer um detalhezinho todo em volta. Eu acho bem bonitinho. Acho que fica bem interessante. E agora, então, eu viro aqui. Eu nem viro toda a toalha, porque não tem necessidade, né? É só um pedacinho. Deixa eu puxar um pouco da linha aqui. Uma, duas, três, quatro. Volto nesse ponto alto aqui. Laço a linha e faço um ponto baixíssimo. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Aqui. Agora, eu viro novamente. Subo com uma corrente. E, então, faço mais oito pontos altos. Opa! Passou por dentro das duas. Deixa eu desmanchar, que é mais fácil, né? Vamos lá, novamente. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. E vai ficar desse jeito, bem bonitinho. Vou seguir fazendo aqui, então. Eu vou fazer toda a parte de baixo desse pano de prato. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou botar ele aqui em cima. Olhem. Eu tô fazendo essa parte de baixo, né? Eu vou fazer toda essa parte de baixo do meu paninho. E, quando chegar aqui, eu vou dar continuidade com um pontinho simples em volta. Até chegar aqui, novamente. Quando chegar aqui, eu mostro pra vocês, daí, o pontinho simples que eu vou fazer. Enquanto, eu vou continuar seguindo fazendo dessa mesma maneira, tá? Gente, eu tô terminando aqui, e eu vou fazer assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Agora, sem colocar a linha na agulha, eu vou passar nesse... Nesse mesmo buraquinho do último ponto alto. E subo até em cima, faço uma correntinha, dou uma laçada aqui, faço, então, duas correntinhas, e eu vou furar aqui assim. E, então, faço um ponto baixo aqui no canto, mais duas correntinhas. E volto nesse mesmo ponto, laço a linha na agulha, subo até a altura aqui do paninho. E vai ficar assim. Agora, eu vou fazer todo o contorno da toalha, então. Biquinho, eu vou deixar só na barra embaixo. E agora, eu faço duas correntinhas. Deixo o espaço assim, ó, que deu as duas correntinhas. E faço em volta de toda a toalha. E quando chegar aqui, então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Vou colocar o meu ponto dessa lateral no mesmo buraquinho aqui. Eu faço duas correntinhas. O ponto baixo no cantinho, duas correntinhas. E como aqui tem a perninha de antes, eu só faço um ponto baixíssimo, então, nesse ponto aqui. Pra encerrar. E daí, depois, faço o arremate normal. Bom, pessoal, terminei o biquinho de hoje, então. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E não esquece, se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.